Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista Fato do dia. Será o fim de Sérgio Moro? Olha, isso está dando o que falar e é cada enxadado uma minhoca, né gente? Cada hora surge um fato diferente, internet empolvorosa, o pessoal muito bravo com essa história. Se você já está acostumado a como funciona o Narrativas Antagonista, já é fã, eu te peço que deixe o seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com alguém de quem você gosta. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu vou te explicar como é que funciona o Narrativas Antagonista. Para a gente conseguir melhorar o nível do debate, a gente faz um exercício diário. E esse exercício é como? Primeiro eu trago para você os fatos, depois a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e então a minha opinião. A sua opinião pode ser coincidente com a minha, pode não ser coincidente com a minha opinião, não tem problema nenhum. O espaço está aberto para você opinar aqui embaixo nos comentários. E também não se esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de outros temas que você quer ver por aqui no Narrativas Antagonista. Combinado? Vamos embora então para esse fato do dia que está dando o que falar. O fato do dia é, será o fim de Sérgio Moro? Sérgio Moro ganhou notoriedade no Brasil inteiro como o juiz da Operação Lava Jato. Ele é a figura que foi tida como responsável por colocar o presidente Lula na prisão. Embora, tecnicamente, a decisão dele sozinha não colocaria Lula na prisão. Ela foi revista por mais de dez juízes contando as outras instâncias e é por isso que o ex-presidente da República foi preso. Mas, politicamente, ficou aquela história. Sérgio Moro decidiu deixar de ser juiz num determinado ponto, tentou uma carreira internacional e, no final das contas, se ajeitou indo para a política. Primeiro tentou ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, que depois acabou numa brigaiada danada, e se candidatou a senador pelo Paraná. Ele tem, ou tinha, uma base enorme no Paraná. E vamos dar uma olhada no jingle de campanha dele, como é que era, evocando toda essa história do orgulho paranaense. Meu amor, pela nossa terra, pra fazer semear, pra brotar a esperança, quero novo, quero Moro, pra gente mudar. Com seus pais professores, aprendeu a lição, a fazer o que é justo, o correto, sempre o caminho certo. Sérgio Moro é pé vermelho, minha gente, ele nasceu em Maringá. Seus pais são lá de Ponta Grossa, trabalhou em Cascavel, conhece bem o Paraná. Ele é sério, já provou que é competente, em Curitiba foi juiz. E lutou por nosso povo de mãos limpas com o Moro, pra mudar nosso país. Meu amor, pela nossa terra, pra fazer semear, pra brotar a esperança, quero novo, quero Moro, pra gente mudar. Meu amor, meu amor, pela nossa terra, pra fazer semear, pra brotar a esperança, quero novo, quero Moro, pra gente mudar. A gente não pode esquecer que a Lava Jato ficou conhecida como República de Curitiba. Então, no Paraná, se tinha essa coisa de que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol são o jeito curitibano, ou o jeito paranaense de se fazer as coisas, que seria um povo honesto. A Operação Lava Jato deu muito orgulho das raízes ao povo paranaense. E é exatamente por isso que foram depositadas esperanças muito altas na atuação de quem foi da Lava Jato. Foram depositadas pelo povo paranaense. Deltan Dallagnol teve 345 mil votos, não quis fazer arreglo nenhum, acabou numa caçação absolutamente vergonhosa. E aí começa a coisa de que iam caçar Sérgio Moro. No início do mandato, foram perguntar a Sérgio Moro como ele se comportaria com relação a Lula. E o que as pessoas esperavam era uma declaração estilo Deltan. Uma declaração forte, uma declaração contundente. Foi isso aqui. As eleições mostraram uma grande divisão entre os dois candidatos, como estava em geral previsto pelas pesquisas. A margem foi bastante pequena, de praticamente 1%. E é o resultado da democracia. Agora é trabalhar. O presidente Lula foi eleito presidente e tem que trabalhar com esse cenário. Tem que se respeitar a opinião dos eleitores. Eu havia prestado o meu apoio, então a minha preferência para esse segundo turno. Eu acho que é hora do Brasil olhar para frente. Sei que tem pessoas insatisfeitas com o resultado da eleição. E se for esse o caso, tem que se trabalhar na linha da oposição democrática para os próximos anos. E aí chegamos ao fatídico 13 de dezembro de 2023, aniversário de 55 anos. do AI-5, dia escolhido para a sabatina de Flávio Dino para ministro do STF. É claro que se esperava uma postura contundente de Sérgio Moro, por quê? A oposição e o pessoal ligado ao lavajatismo passou um tempão fazendo uma mega campanha para que os senadores não pusessem Flávio Dino lá. Então, assim, foi uma campanha inflamada. Deltan Dallagnol em todas, em todas na campanha Dino, não. Como Deltan estava muito vocal, na cabeça das pessoas, o Sérgio Moro também estava. E aí ele entra para a sabatina e diz o seguinte, o antagonista registrou esse momento. Expectativa para a sabatina do Flávio Dino, o que o senhor deve questioná-lo? Qual é o cenário nesse momento para a sabatina que acontece daqui a pouco? A sabatina de ministro do Supremo é algo muito importante, muito sério, porque hoje o Supremo tem um grande protagonismo. Algumas reformas que querem ser feitas para aprimorar, ele vai continuar para ser o protagonismo, mas a gente quer dar um pouco mais de racionalidade. Então, é um momento importante. Imagino que a sabatina vai ser longa e deve ser dura, porque o ministro da Justiça, o indicado, ele deu uma série de declarações polêmicas durante o ano. Então, isso deve reverberar na sabatina. Agora, tem algum questionamento que já está aqui na ponta da língua, como, por exemplo, independência do Supremo, alguma coisa que dá para adiantar? Ou, por enquanto, vou deixar para o momento? Isso é que nem prova oral, né? Não adianta as perguntas. Muito obrigado, querida. Logo depois, no entanto, vieram as fotos que fizeram a internet em loucura. Essas fotos aqui, dessa conversinha ao pé do ouvido entre Flávio Dino e Sérgio Moro. Aí começou, de um lado e de outro, tanto lulistas quanto bolsonaristas esculhambando o Sérgio Moro e os lavajatistas, também muito bravos. Também muito bravos. Essa história pegou fogo. E aí, quando foi falar, inquirir, na verdade, Flávio Dino, sabatinar Flávio Dino, Sérgio Moro procurou se justificar. Ainda, ministro, e indo para o final, contando com compreensão de Vossa Excelência, eu vi com atenção suas palavras e nós vivemos um mundo polarizado. Eu fui até aí cumprimentá-lo. Acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, como se isso representasse a minha posição. Eu sempre deixei muito claro que eu tenho diferenças com o atual governo, e Vossa Excelência faz parte do atual governo. Tenho diferenças profundas e tenho sido um crítico, inclusive da gestão de Vossa Excelência, mas não perderei a civilidade. E acho que esse país precisa disso, para que nós possamos diminuir a polarização. Mas veja que um gesto simples de ir até Vossa Excelência para cumprimentá-lo, como fiz com o procurador Goner, já de repente virou uma celeuma nas redes sociais, como se isso fosse determinante aqui do meu voto. Bom, até aí parecia um caso desses, em que a foto acaba definindo o futuro de alguém, e isso, na verdade, é uma coisa meio picareta da política, e as pessoas de repente entenderam que ele não vai chegar lá e dar a mão na cara do outro. Pode ser uma coisa, sob o ponto de vista político, inábil, mas não foi considerado grave. E aí começaram a surgir os prints de WhatsApp. Vários prints de WhatsApp que você já deve ter visto. Vou manter o meu voto secreto, não vou revelar o meu voto. E aí começa, Deltan desesperado, me ligou, mandou mensagem, etc. Só para seu conhecimento. E aí isso caiu na mídia. Deltan da Lanhol fez uma postagem muito contundente. Senadores que votaram no Dino por emendas parlamentares ou por medo de vingança violaram o dever que tem com seus eleitores. Se você permite que o sistema te controle com dinheiro ou ameaças, você virou o sistema. Mesmo tendo sido cassado, eu não me arrependo de nunca ter aceitado emendas e cargos do governo e de nunca ter baixado a cabeça para os donos do poder. Eles podem tirar de mim a paz, mas não a coragem. O cargo, mas não a luta. O salário, mas não o valor. Não escreveu nenhum nome ali. Mas, para bom entendedor, pingo no I é letra. Aqui a gente está com os fatos só. Ele não escreveu nenhum nome ali. Aí acontece uma outra coisa. Lá no Paraná, o Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, estão analisando as contas de campanha e pré-campanha de Sérgio Moro. E decidiram votar pela cassação do senador Sérgio Moro por problemas com as contas de campanha. E a cassação não é só dele. A cassação seria dele e do suplente também, que é o advogado Luiz Felipe Cunha. O segundo suplente também se pede a cassação, que é Ricardo Augusto Guerra. A cassação de Moro e de Luiz Felipe Cunha é pedida com a perda de direitos políticos. Já do Ricardo Augusto Guerra, que é o segundo suplente, seria o terceiro na sucessão, ele seria cassado, mas teria sua elegibilidade preservada. Existe uma briga gigantesca com relação aos gastos de campanha. O advogado de Sérgio Moro foi ouvido aqui no protagonista e colocou os pontos dele sobre esse assunto. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Você acredita que o Sérgio Moro está sendo alvo dessa ação mais pelo personagem Sérgio Moro ou, de fato, há uma questão de fundo que precisa ser debatida, esclarecida nesse caso? Eu não tenho dúvida de que a grande razão para os partidos terem entrado com essa ação não é porque o Sérgio Moro se elegeu no Paraná por conta de uma pré-campanha mais robusta. Era praticamente impossível o Sérgio Moro ser mais conhecido no Paraná depois da Lava Jato, Deus da Lava Jato, ser mais conhecido em Curitiba depois das manifestações que foram feitas em favor dele. Então eu não tenho dúvida que a motivação dos partidos não é o desequilíbrio no pleito. A motivação dos partidos é uma motivação política. Agora, eu trago isso para uma realidade jurídica, que é aquilo que me cabe. E a realidade jurídica, eu acho que esse tema da pré-campanha de fato é um tema importante. Eu acho que a justiça eleitoral tem que se debruçar sobre esse tema. Agora, com discussão técnica, é isso que nós estamos propondo. O meu trabalho sempre foi técnico desde o começo, enquanto outros tentaram fazer barulho, tentaram politizar a demanda, o meu trabalho é justamente despolitizar a demanda e enfrentar os temas de forma técnica. E nesse enfrentamento de forma técnica, nós daremos sequência àquilo que foi trazido pelo procurador no parecer, para justamente demonstrar que muito daquilo que foi considerado pelo procurador, já deixei claro, respeito muito o parecer, acho que ele emprestou um racional importante para a causa, mas é preciso avançar mais. Porque se não, para 2024 e para 2026, o precedente que pode se criar é um precedente muito perigoso. de tudo aquilo que for gasto em pré-campanha, que não tenha, inclusive, natureza nenhuma eleitoral, possa se trazer como gasto. E aí eu deixo, inclusive, para a reflexão de quem nos assiste, nos ouve, quem dos outros pré-candidatos alguém questionou o gasto em pré-campanha? Lula, Janones, que inclusive era pré-candidato a presidente e virou deputado, Eduardo Leite, Bivar, quem dos outros, o Ciro Gomes, então, assim, nunca existiu isso no Brasil. Então, se tiver que se fazer essa discussão agora, que se faça ela de forma centrada e técnica, e não com esse barulho político por trás. O Sérgio Mouro fez postagem sobre essa história. Não me surpreende o intensivo ataque daqueles que desejam ocupar o cargo que legitimamente conquistei nas urnas com apoio do povo paranaense. Aos meus eleitores e apoiadores, digo, não divulgar o voto na indicação de autoridades é uma prerrogativa do parlamentar. O intenso ataque que tenho sofrido do atual governo Lula de parte do próprio PL paranaense, além das ameaças do PCC, fazem me agir neste momento com cautela e no exercício efetivo de uma prerrogativa que tenho. Tudo de forma a preservar minha independência. Nada disso, porém, contradiz a minha lisura e as bandeiras que sempre defendi e continuarei defendendo no Senado. Enfim, aí ele fala de outras votações que ele teve ali. Como a internet não perdoa, no dia de hoje, depois da história lá da cassação, resgataram um vídeo de um depoimento de Lula a Sérgio Moro, antes do Lula ser preso, em que o Lula alerta o que fariam com o Sérgio Moro caso ele desse a volta por cima. Vamos dar uma olhada. Certo. Então, deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora, eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vão ser muito mais fortes do que ele sabe até milita da Suprema Corte que não pensa como pensa a empresa. E aí, depois disso, qual é a sua opinião? Antes da opinião, cola aqui comigo que nós vamos para as narrativas. Bom, Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Sérgio Moro devia ter ouvido o presidente Lula. O presidente Lula falou naquela época. Ele deixou muito claro o que aconteceria se Moro prosseguisse sendo uma peça dessa armação da criminalização da política. Um grupo da elite tentou criminalizar a política brasileira para tirar do poder aqueles que atendiam o povo, como o presidente Lula, e colocar no poder o fascismo, representado por Jair Bolsonaro. Era um pessoal que não estava aguentando o filho da empregada poder ir para a faculdade. Eles não estavam aguentando o pobre poder andar de avião. Eles precisavam fazer alguma coisa. então eles articularam o golpe de 16 para tirar a presidenta Dilma e agora esse posicionamento do Moro mostra, está provado, ele foi um peão num esquema para manter o presidente Lula preso de forma fraudulenta para que o fascismo pudesse ascender ao poder. agora o presidente Lula, Flávio Dino, eles são pessoas tão justas, eles são pessoas tão generosas, que ainda tratam o Moro com cordialidade. É por isso que o Moro está ali, porque agora até o Sérgio Moro viu quem é o lado honesto da história, ele viu onde está a verdadeira democracia, ele viu que não dá para fazer parte do esquema sujo da Lava Jato do qual ele fez parte e sair impune. Mas agora, cada um com seu cada qual. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, Sérgio Moro não ouviu e agora Sérgio Moro vai ser casado. Olha, ele aprendeu tudo, aprendeu rachadinha, desviar dinheiro de campanha, ele colou no bolsonarismo, começou a fazer tudo igual. vai ser caçado, vai ser varrido das páginas da história para a sua insignificância. Sabe o que eu estou achando? Eu estou achando é fofo. E aí, isentões, tão felizes com o que vocês fizeram? Você vê aí o Moro, isentão, colando aí no MBL, entrando aí para a Kombi da Isentolândia, ele estava achando lindo, né? ser isentão, aí vocês conseguiram. Conseguiram. Ficavam dizendo que a direita era maluca porque enxergava comunismo em tudo, que o problema não era comunismo. Está aí, ó, presidente Lula confirmando, comemorando, botamos comunista no STF. Eles botaram comunista por quê? Botaram comunista por culpa dos isentões. Os isentões não gostavam do Bolsonaro por quê? Aí o Bolsonaro fala palavrão. Aí o bolsonarismo isso, o bolsonarismo é aquilo, o bolsonarismo é violento. Como é que você quer combater o comunismo? Dando florzinha? Fazendo sarau de poesia? Sendo amiguinho dessa gente? O bolsonarismo fez o que tinha que ser feito. E o PT jamais teria voltado ao poder. O Sérgio Moro não teria pulado no colo do PT se não fossem os isentões. Que ele é um isentão também. Traíra. Que já havia se revelado um traíra quando não deixou o Bolsonaro fazer o que tinha de ser feito com a Polícia Federal. Bolsonaro já estava vendo o que vinha por aí. Ele já sabia que o Moro era traíra. Que escreveu, não leu, ia sentar no colinho do Papai Dino. Ia sentar no colinho do Lula. Do jeito que está sentando agora. Sérgio Moro tem de perder esse mandato porque ele iludiu os patriotas. Ele fingiu que estava do lado do Bolsonaro. Os verdadeiros conservadores avisaram. Avisaram que ele era melancia, que por dentro era vermelho, que uma hora ele ia pular do lado de lá. E é um traíra. Agora, essa foto é o que define na realidade o Sérgio Moro. O Sérgio Moro vai ser definido por essa foto. Ele tem de ser defenestrado da política nacional por ter traído Jair Bolsonaro. E define também onde ser isentão está levando um país. De tanto isentão que a gente tem, o comunismo está vencendo e o Lula está comemorando em rede nacional Viva o Comunismo e todo mundo calado. Vocês sabem o que eu acho? Eu acho bom. Bom, pessoal, tema quente. Tema quente. Qual será a minha opinião? A minha opinião é que se o Brasil não aprendeu até agora, aprenda com o episódio Sérgio Moro. Idolatrar juiz não dá certo. A profissão do juiz que a gente tem visto como muito política por causa do ativismo judicial, ela não pode ser confundida com política. A profissão do juiz tem de ser como um sacerdote. Porque o juiz decide sobre a liberdade das pessoas, decide sobre a liberdade dos demais. A função que ele tem é muito central no curso da vida de diversos indivíduos. Não pode haver espaço para a vaidade ali. E um povo que cria espaço para o exercício da vaidade de juízes, de promotores, de defensores públicos, mas principalmente de juízes que são aqueles que decidem. Este povo está cavando ruína para si próprio. O que a gente viu de Sérgio Moro? Sérgio Moro num único dia, num dia, ele conseguiu arruinar completamente seu patrimônio político. Ele jogou no lixo todo o patrimônio político que ele formou em um único dia por uma série de ações que ninguém entende por que que ele tomou. em política você tem de ser orientado pelo poder. Os políticos mais antigos diziam que a política é a arte da sobrevivência. E o Sérgio Moro o que a gente vê é que ele não tem senso de sobrevivência nenhum. Ele devia prestar um concurso agora, porque se não tiver um cargo ali com estabilidade, bichinho sozinho não sobrevive não. Não sobrevive, não tem senso de sobrevivência. Qual é a situação objetiva do Sérgio Moro? Estão pedindo a cassação dele. Só que estão pedindo a cassação da chapa toda. Correto? Dele, do suplente, do segundo suplente. Quando isso acontece? Qual é a oportunidade que se abre? Não é igual ao deputado, é senador, senadora é majoritária. Só tem ele mais um suplente mais outro. Não é deputado que sai um entra outro, sai um entra outro, tem uma fila de 520 para entrar. Não! Senador faz outra eleição. E vocês imaginem como tanto o PT quanto o PL têm interesse numa cadeira de senador pelo Paraná. E eles têm nomes fortes para disputar no Paraná. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela é do Paraná. E diante dessa crise toda que a gente tem agora, ela é um nome forte, ela está muito em evidência nos embates políticos durante esse primeiro ano do governo Lula, ela está muito na mídia, está muito bombada. Não estou falando que é certo ou errado, tá, gente? O que eu estou falando é quem aparece muito tem boas chances de candidatura. Do outro lado, o PL está pensando em colocar a Michele Bolsonaro para concorrer àquela cadeira no Paraná. Então, assim, você tem um interesse enorme porque tanto a Gleisi Hoffmann quanto a Michele Bolsonaro não seriam assim para o lulismo e para o bolsonarismo alguém agregado ali. Não, elas são o núcleo duro da ideologia que elas representam. Então, vocês percebem a importância tanto para o lulismo quanto para o bolsonarismo? não é que eles colocariam um aliado no Senado. Eles colocam alguém do núcleo duro do populismo deles ou do núcleo duro do Bolsonaro ou do núcleo duro do Lula no Senado tirando o Moro. É óbvio que os dois têm interesse nisso. Parece, pelo que aconteceu ontem, que o Moro resolveu nada aí com o Flávio Dino para ver se não roda, para ver se não perde o mandato. Isso aí é uma coisa que eu particularmente não entendi. Eu particularmente não entendi ele tentar equacionar. Por quê? O Lula já falou claramente que pretende se vingar da Lava Jato. Ele falou inclusive o nome do Moro para aquela entrevista que ele deu para os jornalistas amigos. Que eu vou me vingar desse cara que isso, que isso, que aquilo. E a gente viu o que aconteceu com o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol não tinha uma vírgula de problema, de campanha, de prestação de conta, de nada. Ele era promotor de lavagem de dinheiro, de investigar a lavagem de dinheiro. Aquilo ali estava... não tinha por onde ali pegar ele. Tanto que não pegaram ele por ali porque não tinha onde pegar. Não tinha jeito. É planilha. É número. Não tinha como pegar o cara. Inventaram uma coisa que nem existe para caçar um cara com 345 mil votos. Eu não sei se você tem noção do quanto essa conta é absurda. 345 mil votos em São Paulo já é um estouro. No Paraná é um absurdo a votação que esse homem teve. Aí ele fala assim, não, é para o motor que saiu do MP tendo processo administrativo fica inelegível, não pode ser eleito. Não, mas ele não tinha processo administrativo. Não, mas vamos dizer que tivesse assim um pré-processo, pessoal avisando que entrar com processo. Se tiver um pré-processo, então já pode caçar. Beleza, vamos caçar. Tinha o tal do pré-processo? Não tinha. não tinha nada. Nada. Caçaram com base em nada. Tanto que o atual PGR até foi contra. O Paulo Gornet até foi contra. É uma decisão assim, que escandalizou o mundo jurídico pelo número de votos caçados. O Moro tem problema na prestação de campanha dele. Deu briga. Eu não estou falando que ele é culpado, o que eu estou falando é não é que nem a do Deltan que olharam e falaram gente, isso aqui não tem por onde pegar. A do Moro deu briga até interna no Podemos, na coligação que o Podemos entrou, não sei o que, teve compliance, contrataram escritório de fora para olhar as contas do cara. Então assim, é algo que já deu problema. Ele botou para dentro do gabinete dele esse tal desse mestre que é um assessor muito conhecido no Paraná e que muita gente ficou assim porque é uma pessoa conhecida por fazer uma política diferente daquela que o Sérgio Moro propôs fazer. Então assim, ele tem problemas efetivos. Ele acha que é o pessoal que quer se vingar da Lava Jato, que caçou o Deltan sem o Deltan ter nenhum problema. Vai poupar ele que tem? Para ele, tem até desculpa para a caçação, tem até coisa técnica que dá para alegar. ele acha mesmo que ele será poupado? Ele acha que é possível fazer algum arreglo e ser poupado? Olha, fica difícil, né gente? Fica difícil. E aqui eu termino falando o que eu falei no começo. Vamos aprender, Brasil, que não é para sair idolatrando os outros. Vamos aprender a não ter mais bezerro de ouro e principalmente não idolatrar juiz, idolatrar juiz não dá certo. O juiz excelente é aquele que age como um sacerdote, porque a função dele é tão importante para as pessoas quanto é a do sacerdote. É uma função definidora da vida da pessoa. Não é só um embate político, o juiz define a vida de alguém. Então assim, idolatrar juiz não dá certo porque você ajuda ele a se desviar do caminho e a ser consumido pela vaidade. Tomara que a gente tenha aprendido essa lição, né? Bom, pessoal, o Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui esse tema de hoje. Olha, tem gente que está falando para mim, não, eu estou só opinando, eu estou só criticando, mas a pessoa está desopilando o fígado, né? A pessoa está desopilando o fígado porque a pessoa está há anos brigando aí por causa de político, de isso, de aquilo. No fim, seu Natal está aí, família, obrigada, o cunhado não vai, você vai passar na casa que você não queria porque brigou com o outro por causa de político e os políticos estão aí todos se abraçando, bem na nossa vida. Que coisa, hein, Brasil? Para a gente aprender a ser mais esperto, deixa a sua opinião aqui embaixo para mim, me fala também se você é da turma que assiste Narrativas Antagonistas diariamente às cinco da tarde ou se você é do pessoal que junta tudo para maratonar o Narrativas Antagonistas no final de semana, me conta aí que eu quero saber. Hoje eu vou ficando por aqui, você deixe o seu like, compartilhe, se não está inscrito ainda no canal, se inscreva e toque o sininho que vem muita coisa interessante por aqui. Eu estou de volta na próxima segunda-feira às cinco horas da tarde. Grande beijo para vocês e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho